Continuando a falar da Kalashnikov USA, eles vendem o KR9. O que é esse KR9? Ele é um clone perfeito, como eu disse, antes da cisão da Kalashnikov USA com a Kalashnikov Group, os técnicos da Kalashnikov instauraram o método produtivo. Ele é um clone perfeito do Vickias, que é a VP9. Cara, basicamente ele copia 70% das peças do AKM ou AK quarta geração. 70% das peças são intercambiáveis. Coronha, sistema de trúnio, pistol grip, sistema de gatilho, sistema de release, magazine não. O frame da arma, o receiver é o mesmo, com uma polegada menos cortada, já vou explicar o porquê. Handguard, gas tube é o mesmo, apesar dele não ter sistema de gas, ele é blowback. Sistema de mira, cara, sistema de comando, sistema de gatilho, sistema de seletor de fogo é tudo gatilho. Ele é 70% 1K, só que ele é blowback. Ele não nasceu VP9, ele nasceu Bison. Quem joga joguinho de videogame vai lembrar dele. Ele tinha um tambor drum, vou postar uma foto aqui embaixo. Original em 9x18 Makarov, que é um calibre tradicional russo. Eles fizeram uma mudança no final da década de 90, inclusive como engenheiro, não sei se é mais engenheiro, se é showman. Estava o filho do Kalashnikov e o filho do Drago 9. Juntaram os dois meninos lá e eles trabalharam nesse projeto. Pegaram a Bison e retrabalharam ela para ela virar em 9x19 Parabellum. E a Kalashnikov Group pegou a Vityas russa, pegou o projeto e jogou lá em cima. Quando eu falo jogar lá em cima, jogaram muito para cima. Eles têm essa versão de 3Gun aqui nos Estados Unidos de competição. Ficou repetacular. Repara no handguard dela. Handguard SLR. Eu adoro esses handguard. Vamos ver que é algo parecido com esse daqui. SLR. É genial. Magwell de alumínio. Puta, cara. Ficou espetacular. O único problema da família AK. Opinião minha. Opinião fecal minha. Peso. Eu acho que comparado ela com o SIG MPX, com outra arma da mesma linha AR em 9, o VP9, o VP9, o AK9, o KR9 da Kalashnikov USA é muito mais pesado. Mas, cara, você pode comprar pelo motivo mais nobre de todos. Porque você quer. É o que eu sempre falo. É o motivo mais nobre de todos. Eu acho que ficou lindo. Se eu tivesse algum sobrano, talvez eu compraria um KR9 da Kalashnikov USA. Repetacular. Voltando a falar nela. Basicamente, ela é toda um AK. 70% de AK troca cano. Ela não tem o pistão. Ela tem o gas tube, o handguard, é tudo igual. A mira, é tudo igual. Por que ela mantém isso? Baseado na Vityas, é para manter o nível de preparo da tropa despreparada russa. Porque é tudo comunal com o AK. É tudo igual ao AK. É tudo comum ao AK. Seletor de fogo. Uma e a outra. É tudo igual. Eles cortam o receiver, o frame, o chassi da arma, uma polegada aqui para ficar mais curto. Porque o trunion é menor. Tanto é que você vê no rebite, cara. Esse rebite de baixo, ele está aqui embaixo. Então, eles encortam uma polegada. Aí, eles botam esse chassizinho para receber o magazine de 9mm. Que é double stack, double feed, ele é dupla alimentação. E o bolt, deixa eu ver se eu tenho um bolt aqui. O bolt, ele não tem o bolt móvel, o trancamento rotativo, porque ele não precisa disso. Porque ele é blowback. E o que acontece? Eles, basicamente, jogaram isso para trás. Fizeram o usinado fixo, blowback. E deixaram ele todo aqui para frente. Não tem o gas, o pistão aqui. Não tem. Mas essa massa está para frente. Para que eles fizeram isso? Para manter o peso do bolt, não dentro da arma. Que você pode fazer o chassizinho mais curto. Mas dentro do gas tube. Então, isso aqui tudo é um peso. Para ajudar no sistema de blowback. É muito inteligente, muito interessante o jeito que os russos montaram isso. Então, a KR-9, que provavelmente a Taos vai oferecer para vocês. É um clone da Vityas russa original. Lembrando que eu estou falando novamente. A Kalashnikov USA foi separada da Kalashnikov Group. Depois dos problemas da tomada da Crime em 2014 pela Rússia. É uma empresa separada. Mas, cara, é um Kalashnikov licenciado. É uma arma incrível. Vocês estão recebendo uma arma super legal, super simples. Minha opinião de AK-47. Quem segue meu canal há mais tempo sabe que eu monto AK-47 há muito tempo. Eu monto AK-47. Não existem muitas opções de tunagem de AK. Apesar de eu achar esse modelo lindo. É uma arma que remete à Segunda Guerra Mundial. 47, 50 ali, fim da Segunda Guerra Mundial. É inovadora, foi inovadora. Mas é uma arma antiga. Eu, baseado em alguns outros construtores de AK, fiz algumas modificações. Coroenzo-Cov, pistol grip Magpul, handguard. Tipo, isso é uma AK base, modificada. Apelando ainda para uma SLR americana, handguard. Gas tube com picatini. Troca de mira por mais picatini. A própria Rússia com alguma solução estática, como é a Zenitco, russa. Aqui eu tenho a Coroen, o adaptador Zenitco, pistol grip Magpul. Tipo, você fica com uma arma legal? Fica. Só que sempre o problema do peso. Esse equipamento é muito pesado. Comparado com a R15 de hoje em dia, que já não é uma arma tão moderna mais, né? Mas puxa padrões até hoje. É muito pesado. Eu acho nostálgico. Eu acho nostálgico. Por que eu monto? Porque é foda. Eu gosto dessa complicação de montar eles. Basicamente, o AK que vocês estão recebendo aí, é um quarta geração da Kalashnikov USA, feito ao clone do AK-103. Ele é o KR-103. Foram empresas que tiveram uma ligação não mais hoje. Mas AK não tem segredo nenhum. Tanto é que eu monto na minha garagem. A Kalashnikov USA oferece a versão em calibre 12, shotgun. Eu não vou falar. Porque, primeiro, eu não conheço. Segundo, eu não li nada a respeito. E terceiro, o mais importante de tudo, eu não coloquei em minha mão. Comparado com algumas turquices que eu andei vendo, o AK-12 da Kalashnikov USA é bem feito. Muito bem feito. Eu acredito que seja funcional. Mas, não irei dar a minha opinião, porque não coloquei em minhas mãos, sequer vi alguém que confio falando sobre. Então, é lindo. É o que eu posso falar. Mas, basicamente, o que vocês estão recebendo no Brasil, através da Taurus, pelo que eu ouvi, que eles estão pegando com a Kalashnikov USA, o único AK em 762x39 oferecido hoje pela Kalashnikov USA é o KR-103. Um clone do AK-103, que é o 4ª geração. Que bom! Porque o AK-12 russo não funciona, né? O KR-9 da Kalashnikov, é um AKzinho em 9mm, sistema de blowback, como eu disse agora há pouco. Muito bem feito, muito elaborado. Um clone semi-automático do Vityas russo, que tem como evolução próxima o Bison. Mas, o KR-9 é lindo. Inclusive, essa versão, como eu já disse, a versão de competição deles. Mas, basicamente, o que eu posso falar é coronha rebatível no estilo fixa, mas rebatível para o lado esquerdo da arma, de polímero. Pistol grip de polímero, magazine de polímero, handguard de polímero. Gas block, 90 graus, como o do AK terceira geração. Sistema de carregador do ferrolho é ferrolho, no estilo terceira geração, como tem que ser, AK-74. Como eu disse, tem uma e outra empresa americana que fabrica um clone do AK-103, mas o sistema de carregador do ferrolho é segunda geração. Não tem nada demais nisso. Não tem nada demais. Funciona tão bem quanto. Todas as minhas armas são segunda geração. Tem nada demais. Acredita em mim. Não tem nada demais. Mas é só porque, se você está comunalizando as suas peças na Kalashnikov, você tem que seguir um certo padrão. E a Kalashnikov USA segue todos. O que você tem na mão da Kalashnikov USA é clone exato do que se fabrica na fábrica de Ivysha, na Rússia. Entendeu? Você está colocando a mão num Kalashnikov clone exato. Fabricado nos Estados Unidos, presta atenção, não é montado, é fabricado nos Estados Unidos. Não tem nada que venha da fábrica russa. Ele é fabricado inteiro nos Estados Unidos. que é incrível, cara. Incrível. Não existe muitas opções. Se você quiser catar o seu AK-103, basicamente, sem botar ferramental pesado, você tem a opção de troca do gas tube, do hand guard, da telha. Inclusive, tem uma telha que, se eu não me engano, a Kalashnikov Group fabrica para o VP9. Como eu disse, ela é presa aqui nas miras. E você tem uma plataforma mais estável se você não quiser usar o trilho que eles colocam na lateral do receiver. Então, basicamente, o que você quiser que é só o seu AK-103, você pode trocar pistol grip, coronhas, zenith, desde que obedeça ao padrão do seu AK-103, que eu acho que é rebatível. Hand guard, muzzle brake, gas tube, miras, e só. Você não vai conseguir, sem ferramental pesado e muita instrução, trocar o seu gas block, trocar o seu site block, porque demanda ferramental. Existe alguma empresa aqui nos Estados Unidos chamada Legion, que a ideia dela é preparar o AK para ser uma racing gun, uma arma de competição. E aí eles fazem um gas block, todo trabalhado com regulagem de vazão de gases, eles fazem um bolting, todo aliviado para ficar bem leve. eles fazem uma seleção de peças que eu vou postar aqui, que eu vou postar aqui, Legion USA. Só que o seu querido armeiro no Brasil vai precisar de know-how para sacar essa peça, essa peça, essa peça. não estou falando que não vai dar conta, vai, mas é trabalhoso para um caralho. Acredita em mim. você não tem a opção de fazer um AK Under Folder no seu AK-103. E a Kalashnikov USA não oferece. Esse aqui é um segunda geração, eu converti ele, eu peguei um receiver fixo, como esse, converti para coronha rebatível, essa coronha é uma coronha búlgara, e aí eu coloquei um kit americano, inclusive, esses magazines feitos pela US Palm, são os melhores magazines de AK do mundo. Isso aqui é insuperável. Essa empresa aqui. US Palm. Cara, incrível, incrível. E aí que eu queria fazer um tactical, que seria um AK, coronha rebatível, todo cheio de polímero e trick-trick. Isso aqui é brinquedo, gente. É brinquedo. Mas ficou legal. Esse aqui eu terminei isso há pouco tempo. Mas, no geral, que legal que eles estão levando essa opção para vocês. Kalashnikov USA fabrica armas incríveis. Incríveis. O KR-103 dele é incrível. O KR-9 deles é magnífico. Eles fabricam na versão carabina, na versão pistola, na versão SBR. A gente tem um monte de limitação aqui que vocês não têm no Brasil. E na versão de competição. Legal, cara. Que bom que eles estão botando isso no mercado. Só espero que o preço seja legal também, porque... O povo carrega a mão na salgada aí, né? Mas tudo bem. Mas, cara, o que eu tenho para falar para vocês da Kalashnikov USA é que vocês estão recebendo clones muito bem feitos. Lembrando que essa empresa, no passado, teve conexão com o Kalashnikov Group russa, mas não tem mais essa conexão. Eles são licenciados. É uma empresa americana e fabrica o que eu tenho que chamar de clones. Os mais perfeitos, porque no passado tiveram conexão com a Kalashnikov Group e fazem a receita como tem que ser feita. inclusive atentando no conjunto de carregador do ferrolho. Eles seguiram a receita. É terceira geração como tem que ser. Ele usa a base na terceira geração, sendo que a outra empresa americana que fabrica um clone do AK-103 usa o carregador do ferrolho na segunda geração. O Bolt, né? O Bolt. Ah, só o ferrolho dele. Mas é isso daí. É uma apresentação rápida para vocês que estão recebendo um AK. E em breve, quem sabe, eu vou fazer um vídeo com os KRs na mão para mostrar essas belidades que vocês vão receber aí. Mas que bom que está chegando alguma coisa nova aí, né? E já já eu vou fazer o vídeo do AR-47 porque eu sei que a Taurus prometeu e eu tenho um aqui. Vou falar dele também. Antes que algum canal bombado perceba e fale, né? Mas eles não têm para botar a mão na massa. Foda-se. Abraço, galera. Valeu!